Música Do Evangelho segundo São Lucas Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos Tomai cuidado com o fermento dos fariseus que é a hipocrisia Não há nada de escondido que não venha a ser revelado E não há nada de oculto que não venha a ser conhecido Portanto, tudo o que tiver desdito na escuridão será ouvido à luz do dia E o que tiver despronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados Pois bem, meus amigos, eu vos digo Não tenhais medo daqueles que matam o corpo não podendo fazer mais do que isto Vou mostrar-vos a quem deveis temer Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno Sim, eu vos digo, a este temei Não se vendem cinco pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais Queridos telespectadores, nesse evangelho Jesus fala primeiro a seus discípulos Fala primeiro a nós Então devemos redobrar a nossa atenção ao ouvir o que Jesus nos quer dizer Nessa sexta-feira da vigésima oitava semana do tempo comum Jesus, nesse evangelho, está nos fazendo um apelo à coerência Isso porque a hipocrisia pode matar Por isso que ele diz que não há nada de escondido que não venha a ser revelado Existem mentiras que podem levar à morte A hipocrisia é uma delas Mas Deus, Deus por outro lado é o Senhor da vida e não da morte E por isso, no momento decisivo, ele agirá com essa mesma coerência que ele está nos pedindo Por isso nos fala da claridade, da fuga, da escuridão Que grande alegria ler este evangelho e descobrir que nós somos preciosos aos olhos de Deus Com a linguagem dos pardais, nós valemos muito mais do que esses pardais Porque nós somos preciosos aos olhos de Deus Seria muito pouco viver apenas para este mundo, para esta dimensão material Deus, então, além de nos querer vivos já nesta vida, cuidando de nós Querendo que nós tenhamos uma vida plena, coerente, baseada na verdade Ainda nos quer vivos para sempre Para esta vida e para a eternidade Por isso nos diz neste evangelho duas vezes Não há o que temer Nos apropriemos dessa palavra Deus afasta o nosso medo Basta que nós sejamos pessoas autênticas Que não vivem na hipocrisia Mas na verdade Que vem de Deus e que é o próprio Deus No dia 19 de outubro Nós celebramos a memória facultativa de São Pedro de Alcântara Que poucas pessoas conhecem como o padroeiro do Brasil Tanto é que os imperadores Pedro I, Pedro II Se chamam Pedro de Alcântara E recebem esse nome por causa do seu santo Patrono da sua família Patrono da Catedral de Petrópolis Onde ficava a residência de verão da família imperial Um homem autêntico, franciscano, reformador De um dos ramos da ordem franciscana Homem que tinha um homem que tinha sede de almas E que era um austero penitente Então nós vivendo neste clima eleitoral Peçamos a São Pedro de Alcântara Essa autenticidade da qual Jesus nos fala no Evangelho E rezemos pelo nosso país Pelos nossos governantes A você que nos assiste A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto